Música 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 I will give it to our Niwean family As they would like to have an item I will pass the mic on to them To introduce what they are doing Música Your 말씀이 is in Awata from Niwean side of Marissa On behalf of my family We are in knowledge Most alcohol plus Música Maybe you have seen it before But you don't know Whoever did it before Thank you Música 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 Amalagê! Que aquebuiru amalagê! Que aquebuiru amalagê! Que aquebuiru amalagê! Amalagê! Gómao tolonei! Coitauta rata! Sii kaita rata! Sii kaita rata! Sii kaita rata! Kamooe alope monei! Sii he! Sii he! Sii he! Gómao tolonei! Coitauta rata! Sii kaita rata! Sii kaita rata! Kamooe alope monei! Sii he! Sii he! Sii he! Perdi! 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 Amém. 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 E quando eles� Eviduas foram partidos da ciência da casa a cidade, quando eles fizeram lá, eles foram partidos de casa. Mas eles foram assustados em casa, em casa ele foi abandonado, e ela realmente tinha a trama de dois anos, e eles foram assustados em casa. Eles foram assustados em casa. E aí, tem que ter que ir ao Mokita Maiki, malou apetite. E aí, que é o Farsi Pé, que é o Mokita Maiki, atende o Funganí e Fó, e que é o Lele Maite, que é o Mefala Wata, malou. E aí, que é o Mokita Maiki, e que é o Mokita Maiki, e que é o Mokita Maiki, que é o Mokita Maiki. E aí, que é o Mokita Maiki, e 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 Teca ouai salão na ação, ai seu no kotor, ai te lino coikai, ai the e não ímãah. Ocala mencê, ai coi, uva-tutu moro, ao pano mais se a quem meu a pauta, e a pauta Eka, ue ali a intera, uma cor, ai ralhante sin turma. Isso tudo é tão fechado por sempre que o senhor vai na rua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Ele na lume, ele na lume Ele na lume, ele na lume Amém. 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 você não vai se perder O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Amém. 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 Então, vamos lá. Amém? O que eu quero fazer esse MPI? Se eu não me lembro do que foi por causa da minha vida Eu estou contando que estou fazendo isso Eu não me lembro adorando Nós somos o MPI Eu não quero que eu vá fazer isso Eu já estou tentando ver com os MPI Eu acho que o voto foi puro Estou claro que ele já disse A gente fala que não é muita coisa. A gente fala que não é muito importante. A gente fala que não é muito melhor. Porque tem a gente. que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei. Então, como ela está aqui, eu sou um pai, mas não sei se lembrar, mas não sei se lembrar, mas não sei se lembrar. Mas eu estou aqui com a minha mãe, mas eu estou aqui com a minha mãe, porque eu tenho uma mulher que me lembrava com a estelidinha, porque está loucada com a minha mãe, e eu estou aqui. E o que ela está aqui? Eu nunca vi mais o que é Molo-molo anga Heka anga Malaki anga Everything For americanos And americanos kids Mas que vem a marir Porque é uma mulher A mulher é uma mulher A mulher é uma mulher A mulher é uma mulher . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?